Uma igreja com líderes maduros o suficiente para entender a importância de cuidar de uma vida. O que é o valor de uma vida? Não estou falando de preço, o valor de uma vida. A minha geração desaprendeu a valorizar as pessoas. As pessoas olham umas às outras, não cumprimentam, não olham no olho, não perguntam se está bem. Sabe, é tudo muito robotizado, isso é feio. Jesus, ele se fez homem para a gente aprender a se valorizar e a valorizar os outros. Se você diz que você cristão não tem coragem de olhar na cara do teu irmão e dar um bom dia, dar um sorriso, ajudar, servir, orar, evangelizar, você não entendeu nada do que é a palavra. Com Deus é assim. Às vezes como filhos nós chegamos e falamos, pai me dá essa máquina, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Ele olha para nós e fala assim, você vai fazer o que com isso aqui? Você ainda não recebeu a estrutura para segurar essa máquina, a tua estrutura emocional, a tua estrutura espiritual, a tua estrutura física, as tuas marcas são boas, você tem. Mas calma, se eu te dar isso, você vai se matar e você ainda pode achar que a culpa é minha. Então o que Deus faz? Ele espera o tempo, vai chegar a máquina, mas na hora certa.